Fala aí galera, aqui é o Enfario e galera, estamos aqui para mais um vídeo de Berks Dragons E galera, eu peço logo no início que vocês deixem seu like para mostrarem que vocês gostam de Berks Dragons E se inscrevam no nosso canal para dar a tua forcinha Bom galera, hoje vamos aqui para a classe Relâmpago, para mostrar mais um novo integrante Que bom, na verdade ele é recente e apareceu justamente para o evento temporário que está tendo de Halloween No caso é um Scridente Fantasma, ou Skrill, mas literalmente não tem nome Você clica nele e já vai para a seleção de mapa, então ele realmente foi feito, parece nas pressas Mas é isso galera Eu acredito que ele deveria estar em More Dragons nesse Event Dragons, que é a sessão dos dragões de evento Inclusive tem um Scridente Fantasma aqui, representado Então eu realmente acho que ele deveria estar lá, mas ele está aqui Bom, de qualquer jeito galera, vamos ver o que ele sabe fazer lá no mapa Bom galera, aqui está o Scridente Fantasma, que, bom, está aqui, ele é meio que um, aqui ó, é essa animação de ele tinha acabado por muito tempo Que é basicamente igual ao do Scridente normal Bom galera, antes que eu continuar, é o seguinte, eu gostaria de mostrar o mapa de Berks Que foi coberto quase completamente por um mato laranja E também várias abóboras com carinha, né, que são as Jack-o-lanterns, as abóboras lanterna Vocês podem ver, com várias caras diferentes, tá, não são só essas Elas estão espalhadas ao redor do mapa de forma decorativa e bem legal Eu sempre gostei bastante das decorações de Halloween Então, é, eu gostei Bom, agora deixa eu voltar aqui pra mostrar o showcase aqui É só, deixa eu mostrar as minhas abóboras aqui, né No caso, bom, esse aqui são algumas de cara diferente, né, que você está acabando de ver Bom, deixa eu agora, vou um pouco E, vamos lá Essa animação do, hum, Stridente Fantasma andando Essa animação dele correndo Essa animação dele pulando E, bom, agora deixa eu pular na água, né, pra fazer as animações Essa animação dele parada na água Essa animação dele nadando E essa animação dele dando sprint na água Que ele só acelera, literalmente Nenhuma diferença Agora deixa eu ir pra cavern aqui, opa Bom, hum Essa animação dele só deixa, é que ele bugou, né Ele estava andando no voo Isso às vezes acontece com vários dragões Isso, hum, é meio irritante às vezes Mas, acontece Bom, essa animação dele parada no voo Essa animação dele durante o voo Hum, deixa eu voltar aqui Essa animação dele durante o voo Agora deixa eu sair daqui pra ter mais espaço Essa animação, hum, dele dando rasante E essa animação dele dando mergulho Vocês podem ver aqui Inclusive dá pra ver até o brilho do olho dele Porque ele é transparente, né Então, hum, realmente Isso é um detalhe interessante Hum, bom Agora pras animações especiais No caso No caso E É a explosão, né De fogo Que no caso é de eletricidade Hum, né Que é igual à versão normal dele R, o rugido Que também é semelhante à forma normal F, a longa rajada de fogo Que no caso dele também é de eletricidade Hum, Z Ele não... Se ele aceitar, Z de novo Ele grita e Z de novo iria dormir Só que ele compartilha o mesmo bug Que a forma normal dele Ou seja Ele não consegue fazer essas animações Normalmente se ele fosse filhote Ele até conseguiria Só que ele não tem forma filhote, né Pelo menos ainda não apareceu Então Hum X, a animação dele se alimentar O bebê água C, é a mordida E V, a animação especial De ele se eletrocutor Ele se, ele se eletrocuta E forma esse campo elétrico Ao redor Pra se proteger Então, é isso galera Basicamente ele é igual à forma normal dele Literalmente Isso muda muita pouca coisa Entre eles Só que eu resolvi mostrar Por que Hum Porque Realmente Por causa dessa exclusividade Também Pra mostrar um pouco As mudanças Lá pro mapa de Berk Que tá coberto Por esse tema Halloween Que eu achei legal Ok, mas Bom galera Então o vídeo vai ficando por aqui Espero que tenha gostado A notificação Deixe o like Favorito Compartilhe com seus Familiares Amigos Colegas Todo mundo Que você acha Que vai gostar do nosso canal E dos nossos vídeos E se você não é Se inscreveu no nosso canal Se inscreva agora Pra não esquecer Agora Se você já está inscrito Mas se não está recebendo Aviso para os novos vídeos Basta você clicar no sino Que é instalado no botão Inscrito Na página principal do canal Assim você se verá o avisou Quando saírem os vídeos novos E foi isso Fui Tchau 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 Tchau